O Corte Brutal de Investimentos e Direitos Corte Brutal de Investimentos e Direitos com a Emenda Constitucional 95 que congela gastos do Estado por 20 anos. Privatização de campos petrolíferos e destruição da maior empresa brasileira à Petrobras. Privatização das concessionárias da Eletrobras. Venda da Embraer, colocando em risco a soberania aeroespacial do país. Desnacionalização da indústria. Atraso do desenvolvimento científico e tecnológico. Tentativa de desmonte da Previdência para entregá-la aos fundos privados. Destruição da CLT e dos direitos trabalhistas. O governo Michel Temer está retirando direitos sociais da maioria do povo, afrontando a democracia e comprometendo a soberania do Brasil em favor do alinhamento com os Estados Unidos. O modelo ultraliberal imposto pelo governo golpista opõe-se radicalmente ao projeto de sociedade proposto e executado pelo PT ao longo de sua história nas cidades e estados que tem administrado. Nos mandatos do presidente Lula e da presidenta Dilma, o projeto político baseado no crescimento econômico com presença ativa do Estado e ampliação da participação social traduziu-se em melhores condições de vida para a população, com distribuição de renda e garantia de direitos, concretizando a proposta democrática e popular apresentada na origem do partido. E para onde caminhará o Brasil se levado a cabo o plano dos golpistas? A pobreza, a miséria, a fome e a exclusão social e cultural voltarão. A desigualdade voltará a ser a marca do Brasil. Por isso tudo, porque quer o Brasil forte e soberano, socialmente justo, o PT defende. Fortalecer a luta contra o golpe, reunindo forças democráticas nos comitês populares em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato. Nas frentes partidárias e na articulação das fundações partidárias e nos comitês em defesa da liberdade de Lula. Lutar pela revogação de todas as medidas implementadas pelo governo ilegítimo, que atacam direitos e a soberania do Brasil e pelas reformas estruturais. tributária, política, agrária, urbana, pela reforma do Estado, pela democratização das comunicações e do judiciário. Lutar pela revogação de todas as medidas implementadas pelo governo ilegítimo, só mesmo o coração brasileiro tem razão pra seguir em frente. Meu país é gente primeiro e alegria pode vir de repente. Na vida tão desigual, o bem tem que vencer o mal. Coração brasileiro, quem sabe é quem sente. Nós estamos aqui no acampamento de solidariedade ao presidente Lula, uma vigília democrática. Infelizmente o Brasil passou por mais um duro golpe contra a sua democracia. Tivemos a retirada da presidenta Dilma com impeachment forjado, um golpe, depois a retirada do direito dos trabalhadores e agora a prisão do nosso presidente Lula. Infelizmente isso está levando a democracia brasileira à sua queda. E nós estamos aqui resistindo. Precisamos fazer esse movimento de solidariedade pela liberdade do Lula. Defender o Lula é defender a democracia brasileira. Defender o Lula é defender o direito do povo. Por isso nós estamos aqui e não vamos sair. Queria te convidar para você vir participar aqui desse movimento solidário. Mas sobretudo para você montar na sua cidade, aonde você trabalha, no seu local de estudo, Comitê em Defesa da Liberdade de Lula. Isso é muito importante para o Brasil, para a democracia, para o povo brasileiro. Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país, Porque tem milhões e milhões de Lula, de Polo, de Manuela, de Dilma, de Lula, para andar por mim. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, Eu sonharei pela cabeta de Gortene, pelo dono de Gortene. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Uma ideia misturada com a ideia de vocês. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rodas, Mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Cinco, quatro, três, dois, um... Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Legenda Adriana Zanotto